Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é em parceria com a Banggood, é o segundo vídeo aqui do canal em parceria com eles. O primeiro, se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui no card para você entrar lá aqui em cima e dar uma olhadinha depois de assistir esse vídeo. Tem bastante coisa interessante também, tá gente? A Banggood, para quem não conhece, é um site chinês com coisas maravilhosas. Tem muita coisa de cozinha, muita coisa para casa, tem tudo que você imaginar no site da China. Quando você começa a entrar ali naquele site, você enlouquece, né? Porque você começa a encontrar coisas que você não acredita com um precinho desse tamanho. Então não deixe de ir lá conferir os preços. Eu vou mostrar para vocês, nesse segundo vídeo, quais foram as coisas que eu escolhi dessa vez, tá? Então eu vou começar aqui mostrando para vocês uma coisa muito bacana que eu estava esperando. É uma coisa muito simples, gente, mas é muito legal que é esse cortador aqui, ó, que é para tortas ou pudim, né? Acho que são doces, assim, bolo, mas estilo de torta. Então é bem bacana. Eu estava muito ansiosa para testar isso daqui. E eu vou colocar uns trechinhos do vídeo eu usando para vocês verem, tá? Ele corta no formato mesmo, né? É bem legal. Essa parte dela aqui de baixo, ela é bem afiadinha. Então você vai enfiar no doce. Vamos supor que seja um pudim, você vai enfiar ali, ela vai cortar e aqui você vai pressionar, tirar e levar para o pratinho. Eu acho que vai ser bem útil aqui em casa. E também gostei da cor. Gostei desse produto. O próximo item é esse microfone de lapela que eu estou aqui na mão, ó. Ele é bem grandinho. Para quem trabalha com vídeos, né, fazendo YouTube, for gravar, ele é muito legal, mas eu já descobri que ele não funciona no meu smartphone, tá? Então quando eu vou gravar, eu preciso de colocar um adaptadorzinho nele. Então quando você for comprar lá, você tira todas as suas dúvidas. Se for o caso, eu precisei de comprar um adaptador para eu colocar aqui, tá bom? Existe um microfone que é próprio para alguns smartphones e no meu não aceitou, só com esse adaptador. O próximo item é esse daqui que eu estava esperando há muito tempo, que é o pisca-pisca de cobre, de fio de cobre. Gente, eu amei a qualidade disso. Eu já testei. Aqui, ó, está o cartãozinho da Banggood. Todas as vezes eles enviam. Veio com um manualzinho em chinês, é claro, que eu não sei, né, gente? Vem um controle remoto e vem aqui, ó, o pisca. Isso daqui é uma coisa muito delicada, é muito linda, gente. Eu vou abrir aqui. Nem sei se eu vou abrir tudo. Eu acho que eu não vou abrir tudo. E aí você coloca a pilha aqui dentro. Olha a qualidade disso, muito bem feito, com a qualidade muito boa. Eu vou colocar a pilha para testar para vocês. Você liga nesse botãozinho verde aqui, ó. Olha que coisa linda. Muito linda. E você vai mudando, ó. Tem como você mudar aqui no controle? Ó, o número um, o número dois, três. Tem as fases que vai mudando. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Então, são oito tipos de... Eu ainda não vi, não testei todas as oito fases, mas é bem bacana. Eu gostei bastante. De longe, eu posso controlar. Muito lindo, né? O próximo item é um pisca-pisca também, Mas é uma fita de LED, na verdade. Eu gosto muito dessas fitas. Eu vou abrir ela e vou botar para carregar. Vou conectar. Ela vem aqui, ó. Vem nesse negocinho aqui. Ela é uma fita adesiva. A gente tira a parte de trás dela e pode colocar embaixo de um armário da cozinha ou em volta de uma TV, de uma tela, né? Tem várias formas de você usar e também para decorar no Natal. Ela vem com essa fonte aqui que você liga na tomada e você liga nesse adaptadorzinho aqui que vem junto, ó. Você conecta aqui. E aqui você tem que fazer a ligação, que eu ainda não liguei. E aí ela vai já acender e ela fica ligada direto, se eu não me engano, que eu acho que eu escolhi ela para ficar paradinha, tá? Esse próximo item eu queria muito, 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 muito. Eu fiquei super curiosa para testar e ver como era. Ela vem esse cabinho aqui, né? Que é para encaixar aqui, ó. E isso daqui é uma lâmpada para você colocar no jardim e direcionar para algo que você queira. Eu vou colocar algumas imagens aqui do sítio, tá? Que eu deixei ela para vocês verem como fica. Ela funciona com a luz solar. Então não vai ter gasto de energia, não vai precisar de pilha, nem bateria, nem nada disso. Eu acho que ela já está um pouquinho carregada. Eu vou ligar aqui só para testar. Calma aí. Olha. Então é bem bacana se você quiser direcionar ela para algum coqueiro. Olha só. Alguma coisa assim. Ela vai mudando as cores dela, ó. Azul. Vai mudar de novo. Rosa. É muito bacana. Eu achei muito legal. Eu nem acreditei. E vai ficar muito lindo lá no sítio. Com certeza eu vou passar umas imagens aqui para vocês verem. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei. Se você quiser comprar alguma das coisas que estão aqui, gente, entra no link aqui embaixo que está no box de informações, tá? Que estão com todos os itens que eu escolhi no site da Banggood. E lembrando, gente, que antes de você fazer a compra, tire todas as suas dúvidas por e-mail. Fale com o vendedor para você ter a sua compra aí sem problema nenhum. Porque chega. Todas as minhas coisas que eu escolhi de lá estão chegando. Demora um pouquinho porque o correio aqui do Brasil, ele é bem complicado. Mas chega, tá bom, gente? Então é isso daí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.